Gris é o Diabo! Gris é o Diabo! Gente, nós começamos o encontrinho de São Paulo, vem! Gris é o Diabo! Gris é o Diabo! Gris é o Diabo! Gente, palmas pra Vi! O que a Vi vai fazer, a gente vai fazer um sorteio pras duas pessoas entrarem, mas antes ela vai fazer uma demonstração, todo mundo vai poder filmar, ela cortando balinha. Então o Leandro vai mostrar como que ela vai cortar a balinha. Não sei. Ela vai aprender junto com a gente, sabe? Não sei como corta bala! Vai, Viinha! Claro! Agora não é só um lado que fez com o Diabo! Ai! 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 Vale! Ai, vai que meio chピantam. Eu vou usar duas pessoas pra entrar em aqui! Que número é aí? Que número é ai? 16! 16? E1! Quanto é타 mais Du? 17! hus six five! EATES? A femme! Aquele an think ya, no lider Knock Basically! Tô tirando... 17! Todo mundo vai tirar a faça em Venezuela, tá? Ai... Ai... Ela já comiu um monte lá em cima, viu? Ela já comiu um monte lá em cima, viu? Vai mais rápido aqui? Mas só tá! Mas só tá! Que catado, minha gente! Você é cortar a bala! Aê, 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 aê! Aprendeu! Nossa, a pessoa... Ai! Aê! 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 Meu Deus, o que que isso? O que que é? Aê! 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 Tá vendo? Tem que ir devagar. Tem que ir devagar, ó. Nossa! Aeee! 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 Pra vocês que não estão entendendo, por que que eu des subo e des subo? A gente dividiu a turma em 40. Então, tipo, tem várias coisas de pulseirinha pra entrar. Vem 40 em 40. E daí, aqui dentro, a gente faz um sorteio que duas meninas entram comigo na cozinha e cortam a balinha comigo. Tem a terceira e a quarta lá fora esperando. Então, vamos que vamos, gente! Vem, vem! AEEEEEEEEEEE AEEEEEEEEE Ai, mais um! meu Deus! Ela foi chateada! Ela foi chateada! 10 Ah! O que é isso? Nossa, sua esposa! 44 Eu! 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 É a cana que está inscrito aí? Pim! Pelo ali no Instagram! É pra descer? Eeeeh... Aaaaah... Aaaaaah... 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 Oi, Jay! Aaaaaah! Eu te amo mais! Quem ama mais, Abby? O que é isso? Não, não, não. Não, não. Tu achou? Não, não. Deixa, deixa. Deixa pra ele vir. É, vamos ver aí, ó. É uma beleza essa amiga. Aie! Tá na mão, Davi. Não, não. Tá na mão, Davi. 10, 35, 5, 10, 1, 4. É normal. Eu? Já tem uma. Põe o apental. Aí! Parabéns! 15. Alguém tem? Domingo! A mãe comemora! A mãe comemora! Oi, gente! Querido! Então tá, a gente vai cortar bala. Aie! A mãe comemora! 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 Ai... Eu tenho que ter uma filmada Ae! Ae! Marina, 1762 É São Paulo? Não, Brasil, ela tá ali, ó É você? É você? Olha o som da sorte Gente, olha aqui Ai meu Deus do céu Gente, ela ganhou no sorteio do Brasil Toma, sim, São Paulo Gente, ela ganhou no seu dinheiro Gente, ela ganhou no seu dinheiro